Gente, questão 8, utilizando os dados da tabela anterior, é continuação da questão 7, usando esses dados aqui, construa um gráfico para melhor representar o número de pacientes em relação à redução de custos hospitalares. Então, gente, a 8 pede para nós construirmos um gráfico para essa tabela. A Tisabel já fez o desenho inicial do gráfico, nesse eixo aqui, ó, são os números de pacientes, números de pacientes, ok? Que eu coloquei 2, 4, 6, 8, né? A gente sabe que o menor é 3 e o maior é 8, então, tá entre 2 e 8, foi o que eu escolhi para expressar aqui nesse eixo. Nesse eixo aqui, eu coloquei os valores em reais, né? A gente sabe que o menor é 200 e o maior é 500. Então, eu fiz de 100 em 100, 100, 200, 300, 400, 500, tá? Então, vamos pegar o primeiro salário da tabela? A redução mensal do primeiro valor é 200 para 8 pacientes. Então, eu vou fazer aqui, ó, um gráfico de colunas, aí vocês peguem uma régua, gente, tá? E faz com a régua aí, o importante é vocês virem até aqui no 8 e fazer uma coluninha, tá? Aí, vocês pintem essa coluna, não faça feio igual a Tia Isabel fez aqui, porque que tudo é improvisado, Tia Isabel não tem recurso, Tia Isabel não ganha dinheiro no YouTube para ter aqueles recursos sofisticados, tá? Então, primeira coluna horrorosa, Tia Isabel já fez. O importante é que vocês entenderam, a redução de 200 foram para 8 pacientes. A redução de 300 foram para quanto? 6 pacientes. Então, o 300 sobe até mais ou menos aqui no rumo do 6. Vamos fazer outra coluninha. Espero que eu capriche mais nessa daqui, né, gente? Ih, Tia Isabel tá ruim, hein, Tia Isabel? Nossa, que vergonha, passando vergonha aqui, ó, na internet. Mas tá bom, 300 para 6 pacientes. 400 para 3 pacientes, né? 400. Onde está o 3, gente? O 3 está mais ou menos aqui no meio, isso aqui é 2, o 3 está aqui, ó. Então, esse 3 vai ser mais ou menos aqui, vamos subir a nossa coluninha até aqui. Essa foi mais fácil, né? Essa foi mais fácil de fazer. Olha que beleza, tá ficando a minha coluninha, certo? E o último, a redução de 500 reais foram para quantos pacientes? 4 pacientes. Então, vamos pegar aqui o nosso número 4. Vamos ver, mais ou menos, é com régua. Tudo isso, gente, vocês usem a régua, tá? É porque eu, né, tô aqui segurando o celular de boa e faço isso aqui, né, gente? Olha aí, ó, 500. E assim ficou o nosso gráfico de colunas, tá bom? Olha só que maravilha.